Olá, tudo bem? Sou a Nuri Dayane Silva e hoje vim explicar sobre um assunto bem presente nas nossas vidas, a diabetes. No dia 14 deste mês, comemoramos o Dia Mundial da Diabetes e tive a ideia de fazer um vídeo para entendermos melhor sobre esta doença. E então, preparados? Vamos lá! A diabetes é uma doença crônica não transmissível caracterizada pelo aumento de açúcar no sangue, a chamada hiperglicemia. Isso nos mostra se a insulina, um hormônio produzido no pâncreas, está realmente trabalhando direito, pois tem a missão de pegar a glicose do sangue para ser aproveitada como energia nas células do nosso corpo. Ou seja, a insulina age como uma chave que abre a fechadura da célula, para o açúcar do sangue entrar e ser aproveitado. Na diabetes, a insulina está em menor número, pois suas células produtoras também estão em baixa ou até mesmo destruídas totalmente. A insulina pode perder também a sensibilidade com as células para realizar o seu trabalho, comprometendo todo o processo. Com isso, mais açúcar se acumula no sangue, aumentando riscos de inflamações, problemas na visão, nos rins e no coração. Isso causa vários sintomas clássicos da diabetes, como fadiga, muita vontade de urinar e, consequentemente, muita sede, perda de peso, baixa imunidade, formigamentos nas mãos e nos pés e visão turva. Obrigado. Obrigado.